Olá galera, aqui é o Falato Rio, estamos aí mais uma vez no Fish Planet, no Rio Guerreirinho, na Carolina do Norte, estou mostrando para vocês como pegar o Black Bass, está pescando ele com isca natural, isca viva, essa é a profundidade, 1,45m, vamos para o kit, o bar de 4,5kg, molinete 4,5kg de pressão e o multifilamento 0,2mm, boia bombinha, anzol número 2, profundidade, 1,45m, o local da pesca é aqui, certo, é só chegar aqui, remessa por cima desses matos aqui, ó, aqui assim nessa região, que você tira ele aqui, também lá atrás lá, ó, sempre assim, ó, próximo a essa vegetação que tem aqui no meio da água, beleza? ó tá, 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 tá que feita a votar, ó, gente! Tchau, tchau.